Um acidente de trânsito seguido de capotamento foi registrado no cruzamento da avenida Niterói com a rua Jamari, no bairro Planalto, em Reolim de Moura. Populares que estavam próximo do acidente registraram o fato, onde também filmaram várias latas de cerveja no interior do veículo. Em conversa com populares, essa não é a primeira vez que ocorre esse tipo de acidente com o veículo caindo aqui nessas valas. Já caiu caminhão, já caiu outros veículos e constantemente os moradores aqui do bairro Planalto estão realizando, fazendo esses flagrantes desses carros que estão caindo aqui na vala. A rua são estreitinha, esse aqui já é o quarto acidente que tem aqui de carro tombando dentro. E a gente pede algo aí da prefeitura para enlarguecer um pouco esses retornos aqui, porque morte e meia está caindo o carro aqui dentro. É complicado isso aí, promessa teve, mas até agora nada. As imagens estão dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV